Olá, meu nome é Henrique, eu sou zootecnista na Cocari, em Mandaguari, no Paraná. Meu nome é Thiago, sou consultor técnico veterinário da Cocari, em Horizona, Cerrado, Goiás. E hoje estamos aqui para falar sobre estratégias de suplementação para a época de inverno na bovinocultura. O período seco é marcado pela queda no volume de chuvas, baixas temperaturas, menor luminosidade, refletindo assim numa diminuição do valor nutricional do capim. Este período pode ter duração diferenciada conforme a região. Com o conhecimento desse fenômeno, que ocorre todo ano, o produtor deve traçar estratégias para reduzir os prejuízos causados por esse período, levando sempre em consideração as categorias dos animais presentes na propriedade e os objetivos, como a mantença ou o ganho de peso. Uma das providências a serem tomadas é o ajuste de lotação da fazenda, de maneira a ter oferta de pasto durante o ano inteiro, inclusive no período seco. A vedação de pasto vai ser uma das estratégias que mais são difundidas, onde você não deixa os animais em pastejo antes do inverno em determinadas áreas, permitindo assim que a forragem possa crescer em quantidade, para que no inverno você tenha massa de forragem. É uma das estratégias ou alternativas que podem ser mais baratas para você realizar. Outra alternativa é a produção de alimentos conservados, como o feno e a silagem. Hoje nós temos diversas variedades para a produção de silagem, como o milho, o sorgo, o capiaçu e até mesmo a silagem de capim. Então cada tipo de alimento vai se adequar a realidades diferentes da propriedade, por isso é importante sempre a presença de um técnico para a gente definir o volumoso a ser produzido. Pensando na suplementação, nessa época mais crítica, o mercado oferece algumas opções. E a escolha depende do sistema de produção. Para os animais que consomam pastagem, a intenção do proprietário seja mantência de peso, o mais recomendado seria um mineral proteico de baixo consumo. Para quem procura um ganho de peso, o mais ideal seria um mineral proteico energético de alto consumo. Ambos os produtos possuem em suas composições ureia, milho, farelo de soja e outros. Ao utilizar esse suplemento, conseguimos dar um aponte nutricional aos animais, fornecendo a proteína, a energia de qualidade. Além de todos os minerais que são indispensáveis para a saúde dos animais, mantendo a produção dos bovinos de corte. Vaca bem suplementada durante o inverno desmama bezerro mais pesado. Em caso de animais gestantes, a suplementação garante que a mãe consegue fornecer nutriente necessário para o desenvolvimento fetal da cria. Além de conseguir entrar em estação de monta com melhor condições corporal, melhorando o índice reprodutivo do rebanho. A suplementação proteica pode ser indicada a todas as faixas etárias do rebanho. Essa foi a dica sobre suplementação para a época de inverno na bovinocultura. Para mais informações, procure o consultor técnico da Cocari mais próximo de você.